Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como ativar o firewall do seu Windows para que você possa navegar com segurança pela internet Bem, essa ferramenta que a gente está procurando, ela se encontra aqui no painel de controle Com o botão esquerdo do mouse a gente dá dois cliquinhos e a gente vai para o painel de controle Lembrando que o painel de controle é onde está todas as ferramentas de ajuste e configurações do sistema do computador como um todo E a ferramenta que a gente está procurando é o firewall O firewall é barreiras que te ajudam na proteção quando você está navegando na internet para que hackers não invadam o seu computador Então vamos abrir aqui o firewall O firewall do Windows ajuda a impedir que hackers ou softwares mal intencionados obtenham acesso ao seu PC através da internet ou de uma rede Bem, como funciona isso? Os hackers utilizam o firewall quando ele está desativado para poder ter acesso ao seu computador através da sua rede de internet Beleza? Aqui tem algumas funções Tipo permitir um aplicativo ou recurso através do firewall do Windows Tem outra função que é alterar configurações de notificação Ativar ou desativar o firewall do Windows Restaurar padrões, configurações avançadas E solucionar problemas com a rede Bem, pessoal Essa função aqui é a que nós estamos procurando Ativar ou desativar o firewall do Windows Vamos abrir aqui Ativar ou desativar o firewall do Windows Abrimos aqui Personalizar as configurações para cada tipo de rede Você pode modificar as configurações do firewall para cada tipo de rede usada Bem, pessoal Configurações de redes privadas Se você tem a sua rede particular, sua rede privada aí Para você ativar o seu firewall É só você marcar essa bolinha Essa bolinha aqui Onde está escrito ativar o firewall do Windows Em frente à bandeirinha verde É Em frente à bandeirinha verde tem essa bolinha E se você marcá-la Como está marcada aqui de azulzinho Então você vai ativar o seu firewall Beleza Aqui Tem duas outras funções, né Das redes privadas Bloquear todas as conexões de entrada Inclusive as que estejam na lista de aplicativos permitidos Bem Aqui a minha está marcada Para me proteger Ou seja Eu não permito nada Através Da minha rede privada Comunicação De transferência de arquivo Entre um computador para o outro Beleza Mas se você tem uma lan house em casa Se você tem vários computadores E você quer transferir arquivos De um computador para o outro Controlar sua rede Então Essa função aqui tem que estar Desmarcada Porque se ela estiver marcada Talvez você não vai conseguir Transferir arquivos Através do seu firewall Então você deixa ela desmarcada Mas se você Não gosta de transferir arquivos De um computador para o outro Você só tem um computador em casa Ou tem vários Mas não faz isso E você faz a transferência Diretamente pela internet A não ser pelo firewall Que não é pelo firewall Então você deixa marcada Também essa função Aqui embaixo tem uma outra função Avisar-me quando o firewall do Windows Bloquear um aplicativo novo Sim Essa função Você deixa ela sempre marcada Porque qualquer coisa Que tenta invadir seu computador Através do seu firewall O seu computador vai te avisar E é muito importante isso Aqui embaixo tem uma bandeirinha vermelha E na frente dela tem essa bolinha Está escrito Desativar o firewall do Windows Não é recomendado De forma nenhuma Então você não marca essa função Porque você marcando essa função Você vai estar desativando o seu firewall E isso nós não queremos Então Para proteger o seu computador Sua rede privada Você marca Na frente da bandeirinha verde Ativar o firewall do Windows Bem Agora aqui temos configurações De redes públicas Ativar o firewall do Windows Na rede pública Sim Tem que marcar Rede pública já é um pouco mais Perigosa Então você marca Essa função Deixa ela marcada No caso você ativou O seu firewall do Windows Para redes públicas E aqui tem as funções Bloquear todas as conexões de entrada Inclusive as que estejam na lista De aplicativos permitidos Sim Mesmo que um aplicativo Tenha permissão Para entrar Ou para transitar Nessas portas Através do seu firewall Se você bloquear Mesmo que ele tenha Essa permissão Ele não vai Poder Entrar e sair Pelo firewall do Windows Então você marca Essa função Se ela estiver desmarcada Assim você marca Ela deixa marcar Tem uma outra função Aqui Avisar-me Quando o firewall do Windows Bloquear um aplicativo novo Certamente Né Porque mesmo Com ele bloqueado Tem uns hackers Que são muito espertos E se ele tentar Invader o seu computador Seu computador Estando com essa função Aqui marcada Dessa forma aqui Ele vai te avisar Então deixa essa função Marcada Bem E por último Na frente Bandeirinha vermelha Desativar o firewall do Windows Não recomendado Não Você não marca Essa função Porque se você marcar Você vai estar desativando O seu firewall do Windows Para redes Públicas Então não faça isso Porque nas redes públicas Muita gente acessa Esses Wi-Fi Procuram Acessar a internet Então você não marca Essa função Pessoal Essa função Do firewall do Windows É muito importante É muito importante mesmo Você tem que estar Com seu firewall Protegido Né E ao marcar Essas funções É Ela vai ficar assim Protegida Com proteção Total Né E E E você vai estar Totalmente protegido Por ataques Por hackers Através Das suas redes Essas outras funções Igual Vamos abrir Essa função aqui Permitir um aplicativo Através Do firewall do Windows Aqui tem uma série De aplicativos Que tem permissões Né Ó Permitir que Aplicativo se comunique Através do firewall do Windows Para adicionar Ou alterar Remover portas De aplicativos Permitivos Clique em alterar Configurações Quais são os riscos De permitir Um aplicativo Que se comunique Né Pessoal Aqui tem vários Aplicativos Né E Eles tem algumas Permissões Tal São permitidos Alguns Mas é como eu expliquei Mesmo que eles Tenham a permissão Né Se comunicar Através do firewall Aquela função Que a gente acabou De marcar Lá atrás Né Em ativar Ou desativar Os recursos Do Windows Eles não vão poder Fazer Essa né Essa entrada E saída Pelo firewall E consequentemente Você vai estar Totalmente protegido Por ataque Contra rápidos E aqui nas configurações Avançadas Eu não aconselho Você mexer A não ser que você Seja um especialista Em informática Avançada Para que você possa Mexer nessa função Porque se você mexer Nessa função Sem saber Você vai estar Desconfigurando Todo o seu sistema Então faça Somente o que eu disse Ativar Ou desativar O firewall Do Windows É Você tem que deixar Ele ativado Que você vai ter Segurança Para navegar Na sua internet Essa função É muito importante Pessoal Basicamente é isso aí Espero que Tenha sido de grande Ajuda para vocês É se inscrevam no canal Dá um joinha Para nós Que a gente também Precisa disso E em breve A gente vai voltar Com outro vídeo